E vai ficando tudo pronto. Sexto páreo, Grupo 2 e ponto da gava, 1.600 metros, clima leve. A atenção, foi dada a partida pelo sexto páreo do programa, grande prêmio Gervásio Seabra 2020, Grupo 2. Como de costume, o Olympic Impeachment vai deprindo duas correntes em Bávaro Beach, correndo em segundo, Norgard. A cabeça em terceiro, bonito castanho do Regino, Olympic Jones, num correnteiro em quarto, 3, 4, 5, 2 paus, amor total, correndo em quinto. Em sexto, última corda, Mr. Cowboy, vão cruzando as setas, 1.300 metros, na ponta do Olympic Impeachment. Ele mantém um correnteiro, Bávaro Beach, correndo em segundo, Norgard, em terceiro, Olympic Jones, num de cabeça torta, correndo em quarto, amor total, 3, 4, 5, 2 paus, correndo em quinto. Última corda, Mr. Cowboy, vão cruzando as setas, 1.000 metros, finais do Grande Prêmio Gervásio Seabra em plena, grande curva, Olympic Impeachment, um correnteiro para o Bávaro Beach, correndo em segundo, um correnteiro, Norgard, em terceiro, um correnteiro, Olympic Jones, num de cabeça torta, 3, 4, 5, por exemplo, da cerca interna, amor total, correndo em quinto, colado em dois paus. Última corda, dois corpos, Mr. Cowboy, vão se aproximando da curva, chegando a 650, dois pires na ponta, Olympic Impeachment, um de cabeça torta, o segundo, Norgard, em terceiro, contorno na curva, chegando, entram, final, final, na ponta, Olympic Impeachment, mantém um correnteiro, Bávaro Beach, avança para fora, e vem tentar na primeira colocação, vem junto com Bávaro Beach, pelo centro, Norgard, o Olympic Jones, num de cabeça torta, o último correnteiro, mais aberto, que eles, o Mr. Cowboy, e segue avanteando por dentro, o Olympic Impeachment, avança, Bávaro Beach, brigando pela primeira colocação, também entrou no abrigo, o Olympic Jones, com grande ação, vai dominando, o Olympic Jones, encarnado em preto, em listras verticais, no dorso, e o Xavier, Berson, analisa o treinamento, vai tirando meio curva, um correnteiro, amor total, vem voando baixo, aqui para fora, Bávaro Beach, ainda correndo em segundo, amor total, tomou a segunda, avança para fora, na ponta, o Olympic Jones, meio curva, cruzou, o Olympic Jones, no amor total, Bávaro Beach, Mr. Cowboy, Norgard, o Olympic Impeachment, venceu, o ar de regina, preto, encarnado em listras verticais, o Olympic Jones, no cavalo forte, expressivo, muito bonito, e corredor.